Um homem foi encontrado morto em uma estrada vicinal da zona rural de Durandé. Moradores da região acionaram a polícia militar depois de terem se deparado com o corpo caído. Testemunhas contaram que ele não era conhecido na comunidade e também não ouviram um barulho ou algum indicativo do que tenha acontecido. A perícia da polícia civil fez levantamentos no local, não havia documentos. E aparentemente o homem foi atropelado, o serviço funerário removeu o corpo para o IML, Instituto Médico Legal de Manhuaçu. É, aí né? Nossa, é muita tragédia também nessa vida nossa, né? Meu Deus.